gente de opinião ponto com ponto BR, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, gente de opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo que você precisa saber. O que você não viu na TV aberta, você vê no gente de opinião. Gente de opinião, liberdade de expressão. Secretário, quantas pessoas, quantos policiais estão marcados para morrer, policiais e agentes penitenciários estão marcados para morrer pelo sistema prisional, pelos apenados do sistema prisional de Rondônia? Isso é verdadeiro? Isso tem mito? É uma coisa que é muito duvidosa, uma lista que foi falada por um preso que foi prestar um depoimento e falou que haveria essa lista, uma lista virtual, que a gente não viu ela e que foi uma fala de um preso perante a justiça. E falando que inclusive é o PCC que tinha feito isso. Agora você tira a conclusão, o preso falar isso num depoimento de que o PCC vai matar determinadas pessoas e ele seria o primeiro a ser morto. Para começar, já vamos por aí. Mas de qualquer modo a gente não pode ignorar essas ameaças, mesmo que se tiver a remota possibilidade disso ser verdade, temos que dar atenção aos policiais, o comando da corporação está dando atenção a eles, está dando a proteção que eles precisam, para que a gente, eles não sofrem nenhum tipo de dano na sua integridade física e as investigações estão andando. E mais uma vez, orienta os policiais, é, encaminhe as suas informações pelo canal de comunicação da sua inteligência, do seu órgão, não queira fazer as coisas por conta própria, nós temos um canal único de inteligência, do seu órgão de inteligência, para que a polícia possa desempenhar um trabalho com eficiência, né, e resolver o caso e se realmente for verdade essas denúncias, que seja averiguada e os responsáveis sejam adotadas as providências contra eles, inclusive a remoção para outro estado da federação, para um presídio federal. É verdade, e ontem à noite a gente fez aqui na enquete, a gente recebeu muita gente falando a respeito do assunto, inclusive tem alguns policiais que se manifestaram. Quero lembrar vocês o seguinte, não adianta querer brigar sozinho. A luta, quando a gente precisa fazer, a gente tem que estar se apoiando, a sociedade tem que estar junto com a polícia e os policiais tem que estar juntos. A polícia civil, a polícia militar, pra mim é uma coisa só, tem que estar junto ali, assim, todo mundo se, é, é, focado no mesmo objetivo e aquele ali, aquele é o objetivo e o objetivo é diminuir a criminalidade, porque a criminalidade, quando ela começa a aumentar, ela toma, é, caminhos que a gente depois não entende, mas é o caminho, por exemplo, que já aconteceu lá no Rio de Janeiro, que aconteceu lá no Espírito Santo, que diminuiu, e que aconteceu, ou acontece de vez em quando lá em São Paulo. A gente tá querendo andar no melhor caminho, e o melhor caminho é esse, é da gente ter a corporação, as corporações bem unidas e integradas à comunidade, que é a, a nossa própria sociedade. Na enquete do Tempo Real, hoje eu perguntei quais as medidas que você acha que a segurança pública deve tomar para conter a onda de atentados na capital, e as respostas foram essas aqui. José Pereira, Marcelo, que medida o senhor vai tomar? Ele que pergunta, Luiz Henrique Alves, pra ajudar a polícia, poderia ser convocado o exército? Márcio Lucas, senhor secretário, está sendo levado em consideração a possibilidade disso tudo ser uma retaliação de alguns maus policiais, depois da morte de um PM, e a suposta existência de uma lista de morte com o nome de alguns polícias? Pamela Farias, não, vamos lá, Renata, Ellen Romão, secretário, se um dos mortos fosse da sua família, o senhor tomaria qual providência? Zilda Mendes, como fica nós aqui dos bairros da Mercê? Paulo Roberto, a população ficará refém de tudo que está acontecendo, ou podemos confiar na segurança pública? Antônio Gobe, estou querendo saber se estamos vivendo em uma democracia ou numa anarquia, nosso país está virando uma zorra. José Moraes, alguém lembra da chacina do Marcos Freire, cinco mortos e até agora nenhuma resposta? Juliana Almeida, queremos um Natal feliz em 2014, bem melhor que esse 2013, que foi feio pra Porto Velho, o povo tá com medo de sair de casa. Simone Umbelino, qual a garantia que o senhor dá à população, nós estamos seguros e protegidos? Eh, ô Zéas, ele solta o bandido, nós temos que ficar presos em casa, Juliana Melo, só uma pergunta, até quando vai durar essa violência? Luiz Henrique, acorda governador, viramos reféns, o senhor fala de ficarmos tranquilo, Anderson Parente, não se preocupe, está tudo sob controle dos bandidos. Enfim, eh, a vocês que estão participando, o meu muito obrigado e não parem, tá? O a ideia da enquete é essa, é a gente jogar essa conversa pra cima e discutir dentro de toda a responsabilidade. Sobrou ali pra você, o secretário, tá na hora. Bom, então o que nós temos a dizer à população? Uma mensagem de um secretário, de um governador é sempre no sentido de tranquilizar a população e se adotar todas as providências no âmbito da segurança pública para que as coisas sejam mantidas sob controle e se proporcionem o máximo de policiamento. Agora, dar garantia, isso aí ninguém dá, é uma obrigação de meio, todo o zelo, toda a dedicação, todo o cuidado. Eu acabei de sair agora do comando geral da polícia militar, onde os policiais estavam ali em forma, ainda magoado, ainda sofridos aí no seu coração, pela perda de um colega, né? E não tem luto pra eles ficarem em casa descansando durante lá cinco dias que a legislação dá. E olha que o Júlio Cabeção é um cara muito querido, o Júlio Cabeção foi o policial que foi morto aqui, era muito querido na corporação e fora da corporação. E o Júlio Cabeção era um querido amigo de nós todos aqui. E saíram pra trabalhar ali, honrando a sua farda, cumprindo com a sua obrigação, se sacrificando, vão trabalhar uma noite aí, talvez peguem chuva, vão estar em todos os cantos ali, um colete pesado, uma arma pesada, correndo risco, né? De um confronto, pondo suas vidas em risco. Então o que eu posso ter uma população? Que a segurança pública, através de seus profissionais, faz o melhor que podem fazer. Isso não é garantia de que o crime não possa acontecer, isso não é garantia que hoje não possam matar alguém, que possa acontecer um estupro ou um roubo. A gente faz o melhor e põe o máximo possível nisso e a secretaria tem buscado dar todo o suporte que está a seu alcance para que o policial tenha as melhores condições de trabalho. Então, se infelizmente acontecer algum fato, né? São fatos que fogem do nosso controle. Muitos crimes são colocados ali na conta da segurança pública e eu digo que a maioria dos crimes não tem origem na segurança pública, não é um problema de polícia. A polícia suporta os problemas. Se a pessoa é drogada e furta, a sociedade quer uma providência da polícia. Se não se faz reforma agrária e se mata por conta de terra, a sociedade quer cobrar da polícia. Se não tem educação, se a pessoa está desempregada e resolve roubar, vão cobrar da polícia. Então a polícia é para-choque da sociedade, né? E as pessoas têm que entender que pode ter a ver todo o problema do mundo com relação à segurança pública, mas esse problema nunca é da polícia. A polícia é uma das instituições que mais cumpre o seu papel dentro do serviço público. Eu posso dizer isso aí com muita tranquilidade. Então tudo que ela suporta, na verdade, são falhas que não são delas, são falhas que ocorrem em outras áreas, como educação, como saúde, como assistência psicossocial, como reforma agrária e a polícia tem que suportar tudo e a sociedade cobra da polícia e a polícia está lá mesmo que incomode, mas quando está longe faz falta. Eu queria, a gente está encerrando o programa, eu queria pedir a você que vai sair essa noite para tomar mais cuidado. A segurança não é somente uma questão da polícia. A segurança é uma questão nossa. Na medida que a gente toma cuidado, na medida que a gente estaciona o carro no local devido, na medida que a gente não bebe para não causar acidente, não cair na blitz, na medida que a gente se comporta de forma civilizada, a coisa funciona muito melhor. Então, principalmente nessa noite em que a gente está ainda assim, chocado com tudo que está acontecendo, pelo amor de Deus, muita paciência. Secretário, muitíssimo obrigado. Eu sei da dificuldade do senhor vir aqui, a gente não pode nem pedir perdão, mas é agradecer, porque eu sei que o senhor teve que tirar uma série de coisas que estava fazendo para vir atender a gente aqui. Mas essa é a função do programa e eu acho que essa é a função também sua como secretário. Autoridades têm que passar por essas assim. Tem que prestar conta. E leve leve aqui do a a força policial de o nosso o nosso luto também pelas perdas que estão acontecendo e por essa esse momento de instabilidade que a própria polícia vive, porque não é fácil ficar com a espada de dâmacos sobre a cabeça, não é fácil. É verdade, Léo, então agradeço a atenção, já desejo agora sim, eu espero não voltar no programa mais, agora sim. Não vou falar nada, pronto. Desejo já a próxima, o Natal que já se aproxima a todos, é dizer que em nome da segurança pública do estado, que nós vamos fazer o máximo para proporcionar o máximo de segurança para que esse fim de ano o cidadão rondoniense possa concluí-lo com tranquilidade, com harmonia, em paz com seus amigos e familiares. Feliz Natal a todos, uma boa noite e obrigado pela oportunidade, Léo. E para encerrar o programa de hoje, a gente vai trazer uma frase que veio de onde? Eu não sei. Quem mandou foi o Mário da Costa da cidade de Jiparaná. Diz o seguinte, o primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Muito inteligente, muito interessante. Boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus. gente de opinião ponto com ponto BR, o único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, gente de opinião também divulga o livre pensamento, na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, energia e meio ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo que você precisa saber. O que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão.